todo o coração, olha o escanteio para o São Paulo, Nestor está lá preparado correu, bateu, bola, viajou, Santos subiu e defendeu antes do Patrick chegar Santos pegou jogou no meio, procura o passo para o Everton Ribeiro domina de lado, empurra a bola lateralmente para Felipe Luiz vem correndo, projetando pelo comando do ataque cruzou a linha média do gramado, avança no campo inimigo encosta a bola para a Everton Ribeiro, domina na diagonal girou, virou pelo Mengão, preparou, cruzou buscou o segundo pau, olha o Gabi, subiu, testou faturou gol gol é do Mengão, é do Mengão João Gomes, João Gomes era um elemento surpresa no segundo pau e testou firme no canto oposto do Jandre que não achou nada, João Gomes João Gomes o garoto deus da raça artineiro do Mengão no comecinho do jogo João Gomes num cruzamento perfeito que pegou a defesa aberta o João Vinha de trás era um elemento surpresa estava todo mundo de olho no Pedro estava todo mundo de olho no Gabi João Gomes de cabeça com 11 11 minutos aqui no Morumbi em São Paulo João Gomes 35 35 Mengão é raça, amor e paixão e no Rio não tem outro igual João Gomes pegada de vaqueiro Mengão de boa o João Gomes 35 São Paulo 0 o Cidão João Gomes e no Rio não tem outro lugar o João Gomes